MÚSICA Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente, nosso encontro semanal aqui na ComBrasil TV. Onde você fica conhecendo um pouquinho mais a respeito desse extraordinário programa comportamental que oferece proteção social e qualidade de vida para você e para a sua família, que é o nosso Amor Exigente, sempre falando de temas importantes, fazendo o nosso trabalho de responsabilidade social. E hoje, Luiz Fernando Calduro, nosso presidente, temos um assunto muito importante, não é, presidente? Bem-vindo. Muito importante, todos os assuntos sempre que têm a ver com família, com independência química, com maus comportamentos, eles sempre são muito caros a todos nós do Amor Exigente e a você, telespectador, que está chegando agora, conhecer um pouquinho deste programa. Um programa simples. É um programa mesmo. Chamamos, inclusive, de PAE, P-A-E, Programa de Amor Exigente, baseado em quatro colunas de sustentação, que são os princípios comportamentais, os princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Venha nos conhecer, fique nesses próximos 30 minutos conosco, que você vai obter muita informação e conhecer um pouquinho do Amor Exigente. É isso daí. E o Amor Exigente, como a gente trabalha com muita informação, vou pedir para o Miguel Tortorelli segurar a nossa revista E, que é a nossa revista mensal. Nesse mês, a gente está falando sobre o que é o tema também deste programa, os cigarros eletrônicos, a prevenção aos cigarros eletrônicos, que está demais, né, Miguel? Infelizmente, infelizmente. E querem, inclusive, que isso daqui seja liberado no Brasil. Mas nós estamos brigando. E hoje, hoje, estamos trazendo uma pessoa fantástica, nosso companheiro de Amor Exigente, e faz um trabalho sem igual. Então, nosso convidado especialista é o doutor João Paulo Becker Lotufo, que é médico pediatra, coordenador do projeto antitabágico do Hospital Universitário da USP. Bem-vindo, doutor Lotufo, ou doutor Bartô, como é conhecido aí, pelo belo trabalho que realiza. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aqui para tentar esclarecer aí essa problemática do cigarro eletrônico. Então, é uma problemática, né? Não tem aquela ideia de que, ah, vai... é para solucionar o problema de quem é fumante, de que usa o tabaco comum, o cigarro eletrônico vai resolver? Não, não vai resolver nada, né? Não, pelo seguinte, veja, quem bolou esse treco, né? Foi um camarada cujo pai era dependente de nicotina, forte dependente, estava com doenças respiratórias graves, então ele bolou algo que, segundo ele, seria menos maléfico do que o cigarro normal. E a indústria pegou isso, comprou, né, a ideia e tal. Fez um marketing... E aí começa aí a grande corrida do cigarro eletrônico, né? Quer dizer, a indústria hoje fala que o cigarro normal faz mal. Ela fala isso. E ela quer vender algo que é mais caro, né? Onde ela vai ganhar mais. Mas, na verdade, o tabagista é conhecido como a doença tabagista, é a seguinte, é dependência de nicotina. Esse é o nome que está no Código Internacional das Doenças. E o cigarro eletrônico chega a ter muito mais nicotina do que um maço de cigarro normal. Ou seja, a indústria boazinha, né, está colocando mais droga no cigarro eletrônico para viciar mais gente. Então, esse é o grande problema. E junto a isso vem o veículo que vaporiza a nicotina, que esse também é problemático. Então, ele tem metais pesados, ele tem glicerol, ele tem uma série de substâncias que são cancerígenas e inflamatórias. E, para o jovem, o que é ruim? Isso foi lançado com a ideia do idoso que não consegue parar de fumar e tal. Mas o marketing disso foi feito para o jovem. Então, nós tivemos em 2018, um lançamento disso nos Estados Unidos, vinculando isso ao acampamento de verão dos jovens americanos. Então, isso, o acampamento de verão lá é como o nosso carnaval. Todo mundo vai. E aí, associou essa coisa e houve um boom de dependência de cigarro eletrônico nos Estados Unidos. intoxicação nicotínica grave. E o cigarro eletrônico, diferente do cigarro tradicional, ele causa um processo, pode causar, um processo inflamatório no pulmão agudo. Então, o cigarro tradicional, você vai ter o enfisema, o câncer, etc. E esse cigarro eletrônico, ele tem essas consequências também. Mas ele também tem uma consequência de processo inflamatório agudo. E o primeiro caso de óbito nos Estados Unidos, de jovem fumantes de cigarro eletrônico, foi em agosto de 2019. E até dezembro de 2019, tivemos 67 mortes de jovens por esse problema. E por que eu digo até dezembro de 2019? Porque depois veio o COVID. E aí você perdeu um pouco o controle das mortes pelo cigarro eletrônico. Porque o COVID também causa uma doença inflamatória no pulmão. Então, aí vem essa história toda, toda essa confusão e a indústria querendo colocar isso aqui no Brasil. A Anvisa, já desde 2009, já negou essa possibilidade. Mas eu fui nas feiras para Florianópolis, por exemplo, estão vendendo cigarro eletrônico na praia. Em qualquer lugar estão vendendo cigarro eletrônico. Então, não se tem uma vontade política de controle disso. A Polícia Federal diz, não, a gente vai. Quer dizer, mas é... Vai no dia 31 de maio, que é o dia internacional sem tabaco, e depois em agosto, que é o dia nacional sem tabaco. Na verdade, é isso... Mas eles dizem isso. Quer dizer, prender esse camarada da ponta que vende cigarro eletrônico é a mesma coisa que prender ali o porte de maconha, quase. Não é bem essa ideia. Mas ela tem que ir atrás de quem trouxe isso, o grande importador entre aças, porque isso vem por baixo do pano. Então, a gente não está conseguindo segurar a Anvisa, agora vai ter essa discussão novamente, está tendo essa discussão novamente. Nós fizemos o fórum de cigarro eletrônico há 15 dias atrás em Brasília, no Conselho Federal de Medicina, para o Conselho se colocar contra o cigarro eletrônico. Então, mais um voto nesse sentido. E, doutor, o Brasil é um país que é visto, premiado, inclusive, por sua campanha contra o tabaco. Então, tem uma política em cima disso que é muito elogiada. É um retrocesso, a gente falar em cigarro eletrônico. É um retrocesso, porque quem fuma cigarro eletrônico vai fumar os dois. Dificilmente alguém fica só no cigarro eletrônico. Então, o jovem que começa a fumar cigarro eletrônico, tem trabalho já mexicano mostrando isso, em seis meses ele está fumando os dois. e uma curiosidade, se você fuma cigarro eletrônico, você tem cinco vezes mais chance de ter um Covid grave. Nossa! E se você fuma os dois, você tem sete vezes mais chance de ter um Covid grave. Então, o cigarro eletrônico inflama o teu pulmão e aí vai a história toda. E a dependência é maior. E como ele está começando no jovem, o jovem recebe uma alta carga de nicotina e ele se torna um grande dependente e vai ser muito difícil essa geração parar de fumar. Porque não é fácil parar de fumar. A nicotina vicia três vezes mais do que o THC, do que o álcool, etc. Três vezes mais. Então, é mais difícil parar de fumar do que parar de usar maconha ou parar de beber. Então, no meu grupo antistabático eu tenho vários ex-alcoólicos. Eles vêm para parar de fumar e eles contam não, beber eu consegui parar de beber. Mas fumar eu não consigo. E a gente vê isso muito nos grupos, não é Luiz? Nós estamos falando aqui em como lidar com o leite que está derramado. Mas eu sei do seu trabalho e eu penso que a solução é realmente a questão da prevenção. O que um pai e uma mãe é que perceberem o filho começando a fazer, acharem esse objeto estranho lá nas coisas dos filhos? Como eles devem reagir? O que eles devem fazer? Qual é a orientação que o senhor como pediatra dá? Muitas vezes eles não vão achar, porque o cigarro eletrônico vem na forma de pendrive, vem na forma de caneta, vem na forma de batom. Então, às vezes nem percebe. Eu recebo no consultório as mães que encontraram um baseado, mas o cigarro eletrônico é mais difícil. Mas, na verdade, é assim. Os alcoólicos anônimos têm os 12 passos para tirar o indivíduo das drogas. Narcóticos anônimos têm os 12 passos para tirar o indivíduo das drogas. Então, nós juntamos aqui 12 passos para não entrar nas drogas. Então, me perguntam assim, quando que você deve começar a pensar nesse tipo de problema? E eu digo, intraútero. Por quê? Porque se a mãe fuma, o feto já está recebendo a nicotina no cérebro. Então, a gente diz assim, até os 21 anos você não deve usar nada de droga, por quê? Nenhum álcool, porque o seu cérebro dá informação. Então, imagine um cérebro em formação intraútero. Eu dei uma aula na Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, ABIAD, e eu fui falar lá sobre abstinência de droga no berçário. Então, é isso, é a mãe usuária que corta o cordão umbilical, acabou a oferta de THC, acabou a oferta de álcool, acabou a oferta de crack. Crack é o pior, porque uma criança lá de 15 dias chegou convulsionando no pronto-socorro, acabou falecendo, e ela tinha uma alta concentração de cocaína na urina. 15 dias de vida. O que é isso? É a mãe que é usuária, amamentou a criança e a cocaína passou pelo leite materno e essa criança faleceu. Então, hoje, a droga está dentro do berçário. Então, a gente tem que pensar nisso. A criança que fuma cigarro, maconha ou até o álcool, ela fica mais agitada, ela mama menos, ganha menos peso, aumenta o tempo de internação dessa criança. E nos Estados Unidos, por exemplo, é o fentanil, que é a desgraça. Então, lá você tem que usar morfina, etc. Nós não chegamos nessa fase, espero não chegar. Mas, então, é isso, a droga está muito cedo. Então, esses 12 passos são coisas simples que a gente coloca para a família. Então, família unida com limites é o primeiro passo. Limite é uma coisa que está faltando. nitidamente, todo mundo sabe disso. Investir no relacionamento familiar. Fazer as refeições com os filhos. Quando eu pus esse item aqui, minha esposa brigou comigo. Como você vai pôr isso aqui? Você não almoça em casa, chega à tarde, não sei o que e tal, mas meus filhos gostam daquela reunião de sábado em volta do forno de pizza que toda a grande família fica. Não precisa ser todo dia, nem toda hora, né? Exatamente. saber o que seus filhos fazem nas horas vagas. Onde é que está seu filho com quem e fazendo o quê? O cinco, verificar os deveres dos filhos. Eu tinha trauma disso aqui, que minha mãe tomando minhas lições de história e geografia era um horror. Mas, enfim, elogiar o que os filhos têm de bom. Porque as mães chegam no consultório e falam assim, doutor, essa menina é um anjo, mas esse menino é uma peste, esse menino... Então, o que ele tem de bom? É um saliental que ele tem de bom. Aumento de atividades culturais e esportivas é o projeto da Islândia, que já está sendo imitado em 20 países. E eu pus aqui envolvimento em atividades sociais. Tem muito a ver com vocês. Eu estava no Exército de Salvação distribuindo presente no orfanato lá com 10 anos de idade. Então, eu fui criado nisso. E meus filhos também. Espiritualidade. todo mundo sabe que é um fator protetor. Bons amigos, você cai num grupo que usa droga quando entra na faculdade, meu, muito difícil você não usar. Não fumar e não beber. Se a família não fuma, o índice de prevalência de droga é de 1%. Se a família fuma, sobe para 50%. Meu, você quer um fator protetor maior do que fazer os pais pararem de fumar e isso eu faço como pediatra. Ensino os meus alunos a tentar fazer isto. E beber, se a família não bebe, 2% de chance de droga. Se ela bebe, 25% de chance de droga. E depois, por último, é dar o exemplo. Dar o exemplo. Se o pai anda no acostamento quando a fila da estrada está parada, o filho vai andar também. E aí, a gente, na verdade, não tem uma idade para você começar. Agora, não dá para começar isso com 14, 15 anos de idade. Quando você começa a perceber que o filho está num caminho que não é legal. Você tem que começar isso muito antes. Aliás, intraútero, como eu já falei. Foi bom, doutor, falar do exemplo, né, Luiz? Nosso sexto princípio básico. Comportamento dos pais afeta os filhos, o comportamento dos filhos afeta os pais. Extraordinário o seu trabalho, doutor Lotufo, é isto mesmo, que o amor exigente busca trabalhar com as famílias que chegam, que nos procuram, já com problemas instalados, mas também aquelas que vêm conhecer o nosso programa de prevenção e aí trabalhar esta questão, né? O amor exigente é para cada um de nós mudarmos o nosso comportamento. Como que o seu filho vai ter um bom comportamento? Só se você buscar burilar o seu comportamento, porque é a única forma que nós temos de educar através do nosso comportamento. O que a gente ouve é que dentro desse cigarro eletrônico eles colocam alguma outra substância. Isso daí pode acontecer? Acontece? O que põe ali é só porque, veja, a nicotina tem um gosto ruim. Quando eu ofereço a pastilha de nicotina para os fumantes, que seria uma tentativa de não fumar aquele cigarro, eles falam nossa, mas isso arde. Então o gosto da nicotina irrita a mucosa. Então no cigarro eletrônico o que eles colocam? Sabores. E aí vem o grande problema. Esses sabores são sete mil sabores diferentes, para você ter uma ideia. E o principal sabor vendido nos Estados Unidos é o sabor manga. Nem manga tem lá, Cacilda, né? Mas é o mais vendido. E aí o que acontece? Esses sabores também provocam uma pneumonia lipoídica. O que é isso? Uma pneumonia gordurosa. Tem alguns estados lá, até o Trump na época queria tirar os sabores do cigarro eletrônico. Mas daí não fica palatável, né? Então essa é uma briga também. Então os sabores... Agora, o jovem coloca outras coisas também, como, por exemplo, o óleo da maconha. E aí vale uma palavrinha sobre a maconha. Que quando você pergunta para o jovem qual é a droga que faz menos mal, eles falam maconha e álcool. E não é verdade. A lesão pulmonar da maconha aparece pouco, porque você, apesar da maconha ter cinco vezes mais cancerígenos do que o tabaco, ninguém sabe disso. Mas você fuma um, dois, três baseados, cai duro só no dia seguinte. Cigarro não. Você fuma 20 a 30 cigarros em média. O meu recorde no ambulatório são 100 cigarros por dia. Cinco maços por dia. Esse é o fortíssimo dependente, né? Então, essa é a maconha. A lesão pulmonar não vai aparecer com tanta frequência. Já aparece, mas não com tanta frequência como o cigarro. O enfisema, o câncer, etc. Mas a lesão cerebral da maconha é irreversível. Isso que precisa ter, isso que precisa conversar. Então, não adianta falar, aprendi isso com o doutor Valentim Gentil, que era o psiquiatra que mora ali da psiquiatria do HC, da USP lá. O que que acontece? Ele fala, falar pro jovem surto psicótico, esquizofrenia, ele nunca viu isso, nem sabe o que que é, tá muito longe dele. Mas você perguntar se o jovem conhece um noia, todo mundo conhece um noia. E o noia é aquele cara que usou a maconha, ele não tem a percepção da lesão cerebral dele, mas, por exemplo, no trabalho na Nova Zelândia, quem nunca usou maconha, 40% foi pra faculdade. Quem usou maconha mais de 100 vezes, só 8% foi pra faculdade, ou 11%, não me lembro exato o número, né? Então, a maconha lesa a memória, maconha é responsável pelo abandono escolar, e é isso, entendeu? E aí é irreversível, não tem volta. Quer dizer, eu tenho um paciente que ele não consegue, ele fazia uma faculdade aí da USP, não vou falar o que é, porque senão ele vai se identificar aqui e tal, mas ele não consegue emprego. porque qualquer RH dispensa o cara. É só conversar com ele, porque você vê que tá com problemas, entendeu? E tem alunos da USP também, esquizofrênicos e tal, porque entrou num grupo, começou a usar, um ano de hospital psiquiátrico, ele não sai disso. Então, a lesão da maconha é gravíssima, é irreversível, a lesão cerebral. imagine um feto onde a mãe fumou maconha a gestação inteira. Então, esse garoto, quando eu começar a ir na escola e tem problema, é TDAH, é não sei o que, é não sei o que lá. Então, precisa ver se a mãe não foi usuária de droga durante a gestação. Isso a gente tá começando a perceber agora. Muita informação é daqueles programas do USP, que a gente vai fazer vários recortes e ficar compartilhando depois nas nossas redes sociais, porque de fato tem muita informação. E é tudo que o Amor Exigente quer trazer pra você. Informação. Aliás, informação não vai faltar no nosso próximo congresso, que acontecerá no mês de junho de 2025 em Belo Horizonte, não é, Thiago? É isso aí, Luiz. De 5 a 8 de junho de 2025, você é o nosso convidado. Mas se você tá pensando, ah, mas falta mais de um ano ainda, passa rápido demais, você entrando agora no nosso site, tá aí embaixo na sua tela, congressoamorexigente.org.br, você fica sabendo mais informações e pode se programar melhor, fazer a sua inscrição, né, Miguel? É muito importante os congressos do Amor Exigente. Com certeza, com certeza. E é aquilo que falou. Temos a possibilidade de parcelar, inclusive, que fica um custo baixo mensal e que você, com certeza, terá condições de ler. E será fantástico. É uma verdadeira imersão em Amor Exigente. São quatro dias, fica todo mundo reunido lá, vai ser um resort, vai ser bem bacana, todo mundo junto, tomando café, almoçando, jantando, participando das palestras. É imperdível. Se você já conhece o Amor Exigente, você sabe do que eu tô falando. Se você ainda não conhece o Amor Exigente, não tem melhor maneira de você nos conhecer do que participando de um congresso. Certo, senhores? Um notar pro tema. Buscar informação. O doutor Lotufo tá nos enchendo de informação aqui, porque fica essa coisa mesmo, né? Acabou de trazer informações importantes sobre a maconha que pode estar dentro de um cigarro eletrônico. E aí a gente acha que aquilo é... A gente não, né? Mas o jovem acaba achando que aquilo é glamuroso, não é? Que é descolado, né, doutor? Por isso que é coloridinho, por isso que tem sabor, que é pra pegar o público-alvo mesmo, dos jovens. Pegar o público-alvo. Já desde 1850, lá, quando começou essa coisa toda do cigarro causar problema, a indústria já sabia que a nicotina viciava. E negaram, já sabia, já conhecia as doenças tabaco relacionadas. E em 1975, quando teve um grande processo nos Estados Unidos contra a indústria do tabaco, eles negaram. Tem um vídeo na internet aí, os diretores das indústrias tabaqueiras negando, jurando dizer a verdade, nada mais que a verdade. E eles negavam a dependência da nicotina e negavam as doenças causadas. E aí abriu-se os livros das indústrias, das reuniões, do lobby ali e tal, e já estava lá. Nosso negócio é vender cigarro com nicotina forte. Pra criar o dependente. Pra criar o dependente. Nosso negócio é vender pro jovem, porque o jovem vai ser o consumidor por 40, 50 anos. A indústria já sabia. Quer dizer, é uma indústria do mal mesmo, no sentido de saúde zero. Então, é isso aí. E a mesma coisa eles estão fazendo com o cigarro eletrônico. É a mesma coisa. Trabalhando essa ideia errónea da redução de danos. Então, não vai fumar o cigarro, porque vai fumar o cigarro eletrônico. E com a maconha também, falando em maconha medicinal, que maconha não causa... É o que mais mata, não é, doutor? O tabaco é o que mais leva à morte. Mais leva à morte. É a primeira droga, a maior droga que causa a morte evitável, que a gente chama, no mundo. Depois vem o álcool. e também o gasto que o governo tem com as internações dessas pessoas é muito grande. E o pessoal diz, não, mas o cigarro paga imposto, mas o imposto que se recolhe com o cigarro não cobre um terço das despesas médicas causadas pelo cigarro. E nós vamos ver em um boom de problemas com o cigarro eletrônico lá pra frente. Nós não temos conhecimento disso ainda, porque o cigarro eletrônico é novo. Ninguém está fumando cigarro eletrônico há 30 anos. Nós temos já ouvido e visto muitas pessoas conhecidas que tiveram problema com o cigarro eletrônico. Por isso que eu não vejo porque eu sou pediatra. Eu atendo a criançada. Mas os pneumologistas estão salientando isso e a gente vê uma notícia aqui e outra lá. O Brasil pra ter controle disso é muito difícil porque o médico não está acostumado a relatar nem no atestado de óbito entra lá se o cara é fumante ou não é complicado isso. Mas enfim. Por isso que eu acho que o trabalho tem que ser preventivo. E eu tenho feito isso em alguns municípios. Quer dizer, eu vou agora pra Rio Grande do Sul ficar numa cidade lá onde eu vou trabalhar dois dias com os professores são 200 professores para que eles aprendam a fazer o que a gente chama de aconselhamento breve. Ou seja, não adianta eu ir na cidade e fazer uma palestra pros jovens entra por aqui sai por lá tem uma turma que quer me derrubar porque é a favor e tal isso é papo de boiola e não sei o que não vou treinar os professores pra eles fazerem o projeto doutor Bartô que a gente chama pra distribuir o material do doutor Bartô isso aqui vai pra lajeado onde eu vou 12 mil livretos estão indo pra lajeado e eu consegui como é que eu ia levar isso aqui de avião não tem como não tem preço e consegui um camarada que tem uma distribuidora de livros e vai me levar isso gratuitamente até lajeado no Rio Grande do Sul e a passagem do eu pus junto com o congresso brasileiro de pneumologia pediátrica onde eu tenho a passagem então eu só vou dois dias e assim a gente vai lutando pra coisa acontecer doutor quem está nos assistindo e que se interessou pelo material tem alguma forma das pessoas adquirirem tem uma forma que é isso aqui está no site do doutor Bartô todo esse material vamos colocar aí na tela o site www.drbartô doutorbartô abreviado .com.br drbartô tem os 12 livretos lá tem este aqui também que são os 12 passos você pode ler o livro no próprio site se você quiser o material me escreva tem um telefone ou whatsapp me manda eu faço chegar pelo correio aonde for perfeito a gente coloca aí na tela embaixo todas as e esse aqui é um livro técnico que a gente distribui para os professores patrocinado pela sociedade brasileira de pediatria então esse é gratuito esse eu já vi na nossa lojinha hein Luiz e é isso aí o amor exigente fica muito feliz de ter o doutor Lotufo como parceiro e você está aí conhecendo ao vivo e a cores o doutor Bartô doutor e amor exigente a informação eu preciso encerrar aqui o programa de hoje levando mais informação para vocês aqui no nosso verso da nossa revista e desse mês aqui de abril a gente tem um convite para você participar do nosso próximo webinar que é agora no dia 13 de abril é uma tarde né Luiz das 14h às 17h30 a gente vai falar muito do programa Amor Exigente e vamos estar recebendo também o doutor Ronaldo Laranjeira que é um psiquiatra e um dos maiores especialistas em independência química do país não é isso Miguel? levando sempre informação para as pessoas com certeza é absurdo inscrições no nosso site amorexigente.org.br você que é voluntário de Amor Exigente você que não é voluntário de Amor Exigente você que é pai que é educador venha se informar certo Luiz? isso mesmo venha para o Amor Exigente para ficar cada vez melhor hoje e sempre hoje é o primeiro dia da sua nova vida doutor Lotufo para a gente encerrar aqui pedir para o senhor fazer uma mensagem ali direta para quem está nos assistindo se um jovem está pensando em entrar para esse mundo a cigarra eletrônica é descolada eu acho que eu vou experimentar eu acho que é estar junto do jovem conversar abraçar o jovem e dissuadi-lo desta ideia de que as drogas não fazem mal o cigarro eletrônico é uma droga álcool é uma droga e nós estamos editando este livro que chama álcool, tabaco e maconha e a segunda edição agora vai ser álcool, tabaco, maconha e cigarro eletrônico são drogas pediátricas muito obrigado doutor Miguel, Luiz nós temos que agradecer eu que agradeço vamos ver se o senhor em 2025 esteja conosco lá em Belo Horizonte muito bom vamos ver se dá certo será um prazer muito obrigado doutor tchau pessoal até a próxima tchau 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 tchau